Inconsistência. Essa é a palavra que resume o Santos nos últimos jogos na Série B do Brasileirão. Depois de voltar à ponta da competição, o Peixe corre o risco de perder a posição, após ser derrotado pela Chapecoense em Santa Catarina. Depois do jogo, o técnico Fábio Carilli fez um desabafo. A gente está com muita dificuldade de entender o que vocês querem. Se é um cara que senta aqui, é político e fica em cima do muro, ou se é um cara que vem, que se expressa e coloca os seus pensamentos. Então se vai ali, se não fala nada, quando fala, é criticado. Então a gente tem muita dificuldade para entender para que lado vai. Vamos falar o que a gente pensa ou vamos ficar em cima do muro? Voltando ao jogo, o time começou bem e saiu na frente do marcador, no final do primeiro tempo, nesta cabeçada de Guilherme. O atacante não balançava as redes desde agosto. E hoje voltei a marcar, voltei a dar assistência também, então fico feliz. Claro que triste pelo resultado, mas é continuar trabalhando como grupo, para a gente alcançar o nosso objetivo quanto antes. Porém, nos acréscimos da primeira etapa, o time catarinense empatou, também de cabeça, com o Mário Sérgio. No segundo tempo, veio a virada. Primeiro nesta cobrança de falta. A bola viajou, o Brasão defendeu, a mesma bateu na trave e voltou para Marcelinho, que aproveitou o rebote. E depois com o Cavalheira, a tendo de primeira, fazendo o terceiro para a chapa. O Santos ainda descontou com esse chutaço de Otero. O Peixe volta a campo, terça-feira, dia 22, contra o Ceará na Vila. E é claro que aí existiram erros para que o adversário pudesse ter feito os gols. que a gente tinha alertado, trabalhado e mostrado. Resultado ruim para as questões de título, mas vamos brigar até o fim primeiro pelo acesso e depois pensar no título da Série B. Mário Sérgio.